Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um Despertar Quântico, aqui no nosso canal no YouTube, no IGTV do Instagram. Esse é um programa semanal onde eu traduzo reflexões que fiz em algum momento, de insights, com conteúdos para ajudar você nesse caminho de despertar, para ter uma melhor relação consigo, para se empoderar, para ter uma vida mais saudável, enfim, para buscar soluções no lugar certo. E de acordo com todo esse trabalho que nós realizamos, a partir de inúmeras experiências, as soluções, todas elas estão dentro da gente. Então hoje eu vou abordar o tema da felicidade e da infelicidade e apontar um caminho, apontar um caminho que está por trás tanto da felicidade como da infelicidade. Vamos então para a reflexão de hoje. Pessoas infelizes investem pouco ou não investem em autoconhecimento e por isso sofrem com o que elas mesmas criam. Pessoas felizes investem em autoconhecimento e por isso transformam o sofrimento em oportunidade. Então eu venho defendendo a inclusão dos currículos desde cedo da disciplina chamada do autoconhecimento, porque nós criamos uma cultura muito distanciada de conhecer a si próprio. Quando eu estudo sábios, mestres da antiguidade como Sócrates, uma das frases clássicas dele era conhece-te a ti mesmo e só sei que nada sei. Então você também treinar ser uma pessoa humilde, porque o conhecimento é uma coisa muito vasta. A gente está, eu acredito, na ponta do iceberg. A humanidade está num processo de autodescoberta, porque pela primeira vez nós estamos investigando mais a fundo o ser humano, a consciência humana, as causas das doenças. A gente só estudava doença. Os profissionais de saúde, na verdade, eles estudam só sobre doença. Poucos sabem de saúde, porque a lógica é só olhar para o problema. E isso fez com que nós criássemos sofrimentos por desconhecer as suas causas. E as causas estão nos nossos pensamentos, estão nos nossos sentimentos, estão nas nossas emoções mal gerenciadas, estão na forma como nós lidamos conosco, que vai influenciar a forma como nós lidamos com o mundo, com as pessoas, enfim, com a natureza. Então, quando nós não temos clareza de como funciona o nosso mundo interior, é comum a gente atirar no nosso próprio pé. É comum você ter pensamentos que são contrários a você. É comum você ser uma pessoa perseguida pelos sabotadores, que são histórias que você se acostumou a contar, que sabotam os seus sonhos maiores, que sabotam a sua saúde, que sabotam o seu processo de empoderamento, que sabotam a sua felicidade. Então, o caminho para ser feliz é essa busca do autoconhecimento. É você começar a perceber a relação que existe entre o seu mundo interior e o seu mundo exterior. Porque se você ficar querendo resolver as coisas fora, sem fazer nenhum trabalho interior, isso não vai funcionar. Daí que nós vamos perceber também que nós vivemos num universo, em situações que estão sempre nos convidando a ir mais além, estão sempre nos convidando a nos aperfeiçoar. Então, a doença é um chamado, a enfermidade é um chamado, é uma porta que se abre, é uma possibilidade que se abre, um acidente e tudo na vida transforma-se em oportunidade quando a gente investe em autoconhecimento, quando a gente entende que o universo que a gente vive é um universo que está nos empurrando para evoluir, para crescer. Então, nada que está acontecendo conosco é voltado para nos gerar sofrimento. O sofrimento é nós que geramos a partir da compreensão que nós temos do que acontece com a gente, das atitudes que nós temos no sentido de resolver os nossos problemas, sem ter a devida compreensão. Quando você está tomando remédio para calar o sintoma das suas dores, você vai postergar essas dores. Quando ao invés de simplesmente tomar remédio, você vai buscar entender o porquê que você adoeceu, aí você está no caminho de identificar a causa, de superar as causas e de evoluir para que esses sintomas não voltem a se repetir. Então, entenda o seu corpo como a sua parte sábia, que está o tempo todo apontando os caminhos. Então, essa é a ideia do Despertar, essa é a ideia dessas reflexões, de convidar você para o autoconhecimento, para a evolução diária. Nós temos um programa diário, que é o Despertar Prêmio, temos o Despertar Quântico Básico também. No Despertar Prêmio, além dessas dicas diárias, você tem uma aula comigo ao vivo todos os meses, onde você pode tirar dúvidas, e a gente faz uma prática de meditação quântica de cura também. Espero que esse conteúdo tenha contribuído, para que você reflita, investir em autoconhecimento, para que você possa estar no caminho de ser uma pessoa cada vez mais feliz, cada vez mais saudável. Até a próxima semana, aguardo você aqui no Despertar Quântico. Um grande abraço e até lá. E aí E aí Obrigado.